Você tem algum cartão do Itaucard? Se liga nas dicas desse vídeo. Eu vou criar um cartão virtual no aplicativo e depois eu vou colocar lá no aplicativo da 99Pay. E aí, ficou interessado no assunto? Então, se liga nas dicas a seguir. Vamos lá! Você adicionou seu cartão. Pode ser qualquer cartão de crédito, independente de ser do Itaucard ou do Nubank, iFood. Para a gente colocar esse cartão recorrente nesses aplicativos. Então, vamos lá. Sem rodeios, direto ao assunto. Veja bem, para você estar gerando um cartão virtual aqui no aplicativo, é importante que o eToken esteja ativado no seu celular. Você vai ter que ir lá com seu cartão de crédito em alguma agência do Itaú para estar ativando o seu eToken aqui no aplicativo. Beleza? Eu já até realizei um vídeo e vou deixar na tela final. E por isso que eu estou com dois celulares, porque o eToken só está ativado nesse celular aqui. Então, a gente vai vir aqui. Cartão virtual. O Itaucard disponibiliza duas modalidades. O cartão virtual temporário, que dura 48 horas. E o cartão virtual recorrente. Depois que você chegar nessa tela, você pode gerar o cartão aqui. No meu caso, eu já gerei. Eu vou consultar. E é interessante que ele já até coloca aqui. Ubi, iFood. Para a gente colocar esse cartão recorrente nesses aplicativos. Eu vou colocar no 99P. Vou consultar aqui. Está aqui, cartão virtual. Seus cartões recorrentes. Vou clicar aqui. Olha aí, estou instalado. Agora vou colocar minha senha. E vou fazer aquele efeito borrão. Para ninguém saber meus dados aqui. Agora apareceu aqui. Seu cartão recorrente. Eu vou copiar todos esses dados aqui. Chegando aqui no aplicativo da 99. Temos aqui embaixo corridas e 99P. E temos aqui também esses três tracinhos. Você vai clicar aqui. E depois pagamento. Aqui eu já cadastrei um cartão do Nubank. Agora eu vou cadastrar o cartão do Itaucard. Beleza? E é só clicar aqui. Adicionar cartão. E agora é só preencher os dados do cartão virtual recorrente. Beleza, pessoal? Depois de digitar todos os dados. Aí é só clicar aqui. Adicionar. Pronto. Foi adicionado o meu cartão aqui. Por isso que às vezes eu peço para a pessoa ficar até o final. As pessoas têm preguiça. Fica até o final. Porque eu tenho dicas importantes. Mas as pessoas não acreditam. Você adicionou seu cartão. Pode ser qualquer cartão de crédito. Independente se é do Itaucard. Ou do Nubank. Faça isso sempre. Recarregue o seu celular com o cartão de crédito. Entendeu? Olha só. Apareceu outro cartão de crédito aqui. Então apareceu o cartão do Nubank. Eu vou ter que alterar. Clica aqui. Vou alterar para o cartão que eu acabei de cadastrar. Aqui eu viso. E agora eu vou clicar aqui no pagar. Processão do pagamento. Colocar minha senha. Então recarguei meu celular. E assim eu vejo que está validado o meu cartão virtual. Beleza pessoal? Tchau.